Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um vídeo aqui do Fora de Roteiro. Hoje é um vídeo muito especial, a gente montou nosso carro, o carro tá pronto agora, 100% pronto, né? Não, 100% não, tá faltando alguns detalhes, mas basicamente o grosso aqui tá montado, tá pronto. A gente quer mostrar aqui pra vocês como é que ficou e dar as dicas, né, de como a gente fez aqui o carro, como é que a gente montou o carro e atendendo as nossas necessidades, né? É o carro, como ele falou, comprou a nossa necessidade, foi o que a gente passou em todas as viagens, experiências, tanto que o armário que foi de um lado... O que a gente sentiu falta, do jeito que a gente usava, a gente pensou e montou o carro. E agora a gente vai mostrar pra vocês aqui o carro. E conforme a gente foi explicando, a gente fez as gravações da montagem, a gente vai passando alguns trechos da montagem referente ao que a gente tá falando. É isso aí, então vamos pro vídeo do carro aí. Só pra explicar, porque a montagem a gente não fez um vídeo muito bonitinho. Explicando como é que fez com cada parafusinho. Não, a gente vai montar agora, vai mostrar o carro, como é que o carro ficou e te explica mais ou menos o que a gente, como é que a gente decidiu fazer aqui na montagem, tá bom? Vamos pro vídeo então. A gente vai começar pela nossa cozinha. Tenta-se a vantagem na nossa cozinha. Bom, aqui a gente colocou um balcão, né? Um balcão que a gente consiga puxar e abrir assim, ele ficar bem fixo. E o que a gente usou? A gente usou essas... É braço alemão? É inglês? Qual é o nome? Uma mão inglesa. Só que ela tem uma trava de automático aqui. A gente aperta, ela desce. É muito usada em motorhome, né? Isso aí é bem conhecido aí pra galera aí do motorhome. A gente usou aqui a Makita aqui pra fazer o corte, pra aproveitar o máximo de espaço do carro. Porque o carro, a TR4, tem problema de espaço. Então a gente fez esse cortezinho aqui, ó. Que ela pega exatamente nessa parte aqui. E tudo muito bem, né? Pensado porque é uma TR4, né? Tudo é muito pequeno, tá? Então... E a gente boleou com um alixadelo. Isso aí. Aqui veio o balcão. Aqui, armário 1, né? Tem papel higiênico aqui, né? Nela, tá? Aqui é onde a gente coloca algumas comidas, ó. Algumas coisas. Tá? Aqui tem pouca coisa, porque a gente vai ficar poucos dias no camping, então... Mas cabe bastante coisa aqui. A gente viu que cabe bastante coisa. Do outro lado, também foi pensado, né? O tamanho, né? Os tamanhos foram pensados. Foi bem pensado aqui. Pra encaixar o fugareiro, né? Bem pensado. Fugareiro. E aquela bacia que a gente tem. Algumas coisas da cozinha aqui. Fugareiro, gás, fica tudo aqui nessa parte aqui. O nosso carro... Tem gás. O nosso carro tem GNV. Então, o que a gente fez? A gente fez um furo aqui, ó. Na armário, onde eu consigo enfiar a mão aqui e fechar a válvula, caso precise. Tá bom? É mais um erro nisso aí, aqui. A gente usou... Botou algumas coisas aqui pra fechar, não fazer tanto barulho. Vem aqui. E isso aqui. A gente escolheu essa aqui porque as pequenininhas iriam ficar soltando. Essa aqui foi a de melhor qualidade que a gente achou, que ela não solta. E a gente pensou em fazer por dentro e tal, mas o melhor foi esse aqui. A gente não conseguiu elaborar outras formas. Lembrando que a gente não quis levar pra lugar nenhum pra ninguém fazer nada. Porque a gente não tinha todas as ferramentas. A gente quis fazer do nosso jeito, com o que a gente tivesse. Então, a melhor maneira foi isso. Ah, isso é um teste que tem na nossa filmagem da montagem. Que a gente ia tentar fazer um furo, né? Meio furo, né? Não sei... É pra colocar... É os furos de armário, de porta de armário mesmo, que vem a dobradiça por dentro. A gente fez vários testes e não deu certo. Bom, o módulo tá totalmente montado. Ele vai ser isso, né? Ele é bem estreitinho, mas vai ser conforme a necessidade. Aqui é a parte do gás, que a gente quebrou a cabeça. Mas ele tá pré-montado, já tiramos o restante das medidas. E agora a gente tá quebrando a cabeça com esse levacinho aqui que a gente comprou. E a gente ainda não sabe como usar. Então, a gente tá testando numa madeira sobra aqui. E vamos ver se vai dar certo. Vou mostrar aqui nas laterais aqui, ó. Pra aproveitar o espaço. A gente montou esses nichozinhos aqui. E essa... A gente montou esses nichozinhos aqui, ó. Tem três coisas aqui. Pensado também. Que dá pra colocar celular e tal. Isso tá bem encaixadinho aqui na moldura aqui do carro. Não pode nem mostrar muito perto, que tem vários detalhes. E ele parafusa aqui também nos dois móveis aqui. Ah, mas tá. Aqui é o gás aqui debaixo. É, aqui fica o nosso botijão de gás do carro, do GNV. A perda, né? Do nosso espaço. É. A gente perdeu muito espaço por conta do GNV aqui. E aqui do outro lado também tem outro nicho também. Isso aqui me machucou. Que é comprido pra colocar algumas coisas maiores. Agora vamos aqui pra parte da frente aqui. Ah, a gente comprou espuma. Essa espuma aqui, densidade 33 nisso. Mandou encapar com couro curvinho. Isso aqui ficou muito bom. Eu te gostei muito. É muito confortável. Tá? Muito confortável mesmo. E a gente mandou, levou pro capoteiro, né? Pra ele fazer. E botou os zíperes aqui, ó. Então, a espuma. A espuma. É, aí a gente consegue trocar ela e tirar ela, trocar. É isso. Ficou muito bom isso aqui. A gente fez três partes, porque... Pra gente conseguir movimentar. A gente fez a parte de trás lá. Aquela parte onde... Da cozinha aqui. Fez essa parte aqui, que é outro armário. Que a gente vai mostrar aqui agora pra vocês. E tem a parte da extensão do pé aqui. Que depois a gente vai mostrar também. Que é uma madeirinha aqui pra aumentar a cama aqui da gente. Aqui é o maior armário que a gente tem. Da casa. Da casinha. Aqui, também do mesmo jeito. Os fluinhos aqui. Ele levanta. Amortecedor de armário. De casa normal. Tem uma extensão. Tem umas coisas aqui também de cozinha. E tem a nossa geladeira. É... Vai ser o review dessa geladeira. A gente escolheu... A gente queria comprar a... Da resfriar. Da resfriar. Só que... 31 litros da resfriar. Só que tava muito alta. A gente ia perder muito espaço de altura aqui. Não ia ficar bom. Então a gente decidiu ir pra essa. Que ela é um pouquinho mais baixa. Mas tá atendendo a gente super bem. Ela é uma... 25 litros. É. A altura do móvel com a outra. Eu acho que aí iria ficar com 45 centímetros. E a gente ia perder a altura. Ia perder muita altura. Aqui ó. A gente ia perder muita altura. E ficar muito próximo aqui do teto do carro. Então a gente decidiu... Fazer com essa aqui que é menor. A gente ganhou um pouco mais de altura. E ficou mais confortável. Bom, o carro já tá desmontado aqui. A gente tirou a medida do gás até aqui. Com a dimensão da geladeira que a gente pretende ter. E a largura. Bom, o que a gente fez? A madeira é isso aqui. O tamanho que a gente quer. Aqui vai... Tem uma distância, né? Do gás aqui. Ficou esse pouquinho só pra saber, né? Essas marcações que a gente fez. Os parafusos. É o parafuso do tanque, ó. Tem dois parafusos. Aqui. E a gente vai encaixar a madeira nesses parafusos. O que eu não falei esse é a madeira de 10 milímetros. É o fundo. A gente vai fazer com fundo porque a gente vai sacar quando a gente precisar, né? Porque o nosso carro não pode ficar montado. Porque o nosso carro não pode ficar montado 100% casa, né? A gente usa ele pra trabalhar, hein? A gente fez esse baú agora aqui. Esse quadradão aqui. A gente resolveu fazer uma mudança aqui no projeto. A gente ia botar a geladeira sim. Só que ia vir muito pra frente aqui e ia tirar o espaço do banco. A gente fez aqui também, ó. Três furos aqui pra ajudar na ventilação da geladeira. E outra coisa também que eu já vou até falar aqui. É que ali, ó. Bem ali, ó. Não dá pra ver agora porque tá escuro. Tem uns furos de fixação no carro do móvel. Não ligue que eu tenho os cachorros aqui latindo aqui perto do camper. Aqui que a gente tá. Aqui é outro dos dois armários. Aqui a gente tem guardado nesse espaço aqui roupa de cama. E aqui as nossas roupas. Dá pra bastante coisa. Ficou bem bacana, tá? De espaço. Bem fundo aqui, ó. Então dá pra bastante coisa nesse armário aqui, tá? E todos os móveis no mesmo esquema, né? É, todos eles com aqui, esses da frente aqui com amortecedorzinho. É, o nicho aqui, nicho lateral, tá? E o de lá também, de nenhum jeito, ó. Amortecedorzinho, tá? E os espaços aqui pra roupa. A gente fixou o móvel diretamente na furação original do carro de banco. De banco e cinto de segurança, se não me engano. E botou uns parafusos bem grosso. Que atravessa mesmo o carro, assim. Mas na furação original a gente não furou o carro em nada, tá? Tanto nesse móvel da frente, tanto no móvel de trás. Tá desse jeito na furação original. Bem aqui também tem um outro parafuso. Que esse móvel, ele sai do carro, né? Pra quando a gente quiser deixar o carro original de novo, a gente tira ele. E coloca. E a gente pegou, fez um parafuso de ligação entre os dois móveis aqui, ó. Bem aqui, ó. Um parafusozinho. Com a borboleta também, ó. Aí aquele parafuso liga o móvel da frente com o de trás. E a gente consegue tirar, desmontar o carro. E deixar o carro original de novo, como era, sem ser motorhome. O princípio todo é esse. A gente conseguisse tirar o móvel para quando a gente precisasse usar o carro normal, a gente conseguir usar o carro normal. Aqui nas laterais aqui do carro aqui. A gente sobrou espaço para colocar as nossas cadeirinhas, tá? Nossas cadeiras e algumas outras coisas aqui também vai aqui. Bastão ali de caminhada. Vai tudo aqui. Vou mostrar para vocês aqui o esquema que a gente fez da elétrica. Está meio zoneado, mas liga não. Aqui eu botei uma outra bateria. Outra bateria para trocar muita geladeira. Outra bateria automotiva. Eu peguei aqui o positivo e liguei lá com o positivo do carro. Fio aqui, ó. Fio bem grosso. E um disjuntor aqui, ó. Para quando eu quiser estiver andando, eu ligo o disjuntor. Está carregando as duas baterias. Quando eu desligo, fica só na bateria de trás e eu não corro risco de perder a bateria do carro. É basicamente isso. E aqui, ó. Eu coloquei aqui, ó. Várias tomadas. Eles chamam de tomada flamenguinho, que o pessoal fala. Que é umas tomadinhas aqui. Porque aí eu ligo o terminal aqui da geladeira, ó. Da geladeira. Ligo um ledzinho que fica ali atrás, ó. Aqui, ó. Ligo o led aqui que fica aqui atrás. O cabo ainda vou passar direitinho. Bem aqui, ó. Botei um ledzinho aqui. Liga aí, Jéssica. Olha. Tem um botãozinho aqui em cima, aqui, ó. Tá bom. Botei um botãozinho. O próprio espaço do carro, né? Isso aí. Olha. E acende um ledzinho aqui para a gente cozinhar. Para ficar bem iluminado aí para a gente cozinhar. Tem uma outra madeira aqui, ó. Que ela faz a extensão da cama, né? Deixa a cama um pouco maior para a gente. Eu não lembro a metade da cama, né? A gente vai botar aí... Botar aí nos termos aí a metragem da cama, de quanto ficou de largura. A gente coloca aí no vídeo. Vai aparecer em algum lugar na tela aí do vídeo aí. Aqui tá agarrado, ó. Com esse parafuso que liga aqui, ó, na cama. Na parte do móvel de trás aqui, esse parafuso. E aqui a gente estarraixa ele, solta, abre duas abas ali no meio. E encaixa, que a gente vai montar agora para mostrar a vocês como é que é. Aqui a extensão do móvel, do pé, né? Da cama. A gente colocou... Como posso falar? Recorte aqui de madeira. Só uma inglesa também, só que de madeira. Só que a gente pensou em fazer assim, né? Para ser bem encaixado também no carro. A gente colocou as... Falando disso, dobradiço. Dobradiço. E uma coisa, né? Que a gente testou antes. E a gente teve que colocar os parafusos aqui atrás, né? Porque... Ela estava soltando, né? Vai ficar bem firme. Isso aqui ficou agora bem firme mesmo. É, e aqui também tem um recorte. A gente também vai mostrar para vocês para que serve ele. E o velcro, para não ficar... Batendo no carro. Aqui, nessa madeira aqui da extensão da cama, a parte de baixo é essa aqui. A gente fez tipo um U aqui, ó. Que esse U aqui não encaixa nessa parte aqui, ó. E faz com que a pele da cama não vá para frente. E não vá para trás, não balance, fique bem firme aqui. Então, acho que funcionou super bem, né? Funcionou super bem aí com a gente aí. E agora a gente vai montar aqui e mostrar para vocês como é que fica. Parede fixado, né? Aí dá essas balançadinhas, mas não cai, ó. Então, vai para frente, nem para os lados. E a outra parte encaixa aqui. Então, agora a cama montada. Agora a cama montada. E é esse espaço aqui que a gente tem para dormir dentro do carro. E ficou muito bom, ficou super confortável, né? Sentiu falta de alguma coisa? Não, ficou bem bom. A altura aqui ficou... Aqui, ó. Ficou bem boa a altura. Não dá um sentimento de caustrofobia, né? Só uma questão é, né? Que como eu sempre falo, que eu sou meio comprida. E a cama, eu acho que a gente fez com um pouquinho menos. A gente fez com 1,60 e alguma coisa. Olha só. O comprimento da cama, né? Aí o pé... A gente vai colocar as dimensões aí no vídeo, direitinho. A parte das cortinas a gente não vai mostrar nesse vídeo hoje. Porque está muito adaptado. Não, não deu... Tipo assim, não é que não deu certo. Deu certo, está funcionando, né? Só que não está funcional. Não é isso? Só vou mostrar aqui basicamente o que a gente fez, ó. A gente pegou... O canto das janelas aqui tem canto de velcro. E a gente pegou as cortinas, um tecido preto, né? E colocou aqui. E está funcionando, mas está muito ruim, né? De colocar. E a gente vai melhorar isso aí, promete. Então vou entrar para vocês. Entra aí. Entrou super fácil. Eu estou com mais jeito que mim, né? Aqui, ó. Deita aqui, ó. Esse aí é o espacinho que a gente tem aí. Que a gente consegue dormir agora. Dormir em qualquer lugar. Posto de combustível, né? Vai ser o nosso espaço aí para dormir. E é o nosso pequeno, pequeníssimo motorhome. Como que é o nome que a gente vai botar? Brutus Overlander. Brutus... Não. É isso? Brutus Overlander, o Mini Motorhome, TR4. Nossa, isso é horrível isso. Brutus Overlander. É o TR4 Motorhome. Não. Brutus Overlander. E pronto. Bota um lençolzinho aqui. Um saquinho de dormir, né? Um cobertorzinho. E tá filé. Tá pronto. Nosso carro aí rapidinho. Geladeira ali funcionando super bem. O carro se comportando muito bem. A gente já usou, né? Na viagem de... Esconde o Mauá. Esconde o Mauá. A gente usou o carro. Então, perfeito. E, cara, dá para fazer. A gente provou aqui. A TR4 é um carro pequeno. E a gente tá conseguindo aí se virar muito bem com ela. Tem espaço pra caramba. A gente nem sabia que tinha tanto espaço assim, né? No Mato de Ripão. A gente tá aproveitando. Fazendo aproveitamento de espaço, né? Os móveis a gente fechou eles com as cantoneiras laterais. A gente optou pelas as maiores, né? Para ficar mais fácil de parafusar. Então, ele todo é parafusado nas cantoneiras. É cantoneiras que se fala laterais. E os fundos também. Vão nos parafusos também. Que é a soma do compensado. Para não vazar, né? Todo projeto a gente usou compensado naval. Compensado naval. E... 15 milímetros e 10 milímetros. E tem o mais fino no fundo. E tem o mais fino no fundo. Acho que é de 4, 6. 6 milímetros. Então, foi compensado de 6 milímetros, 10 e 15. Tá? O de 15 milímetros para fazer a estrutura principal. O de 10 milímetros para fazer ali a parte, as divisões da estrutura. E o fundo, o de 6 milímetros que já ia ficar no fundo do carro. A gente não precisou usar um tão grosso ali. Tá bom? Todo o projeto a gente fez na Maquita. E os furos a gente fez com aquela serra-copo. Não. Serra-copo. Furadeira. Parafusadeira. A gente comprou uma lixadeira também para lixar e deixar o móvel mais certinho possível. Mas, foi basicamente isso. A gente não usou equipamento muito profissional. Foi uma Maquita na mão. Ali tem... Se a gente gravar pertinho ou então, quem viu nosso carro pertinho, vê que tem uns defeitoszinhos. Tem uns defeitoszinhos aí de meio torto e tal. Mas, cara, em geral tá funcionando e é isso que pra gente... É, também tem sobre o tratamento, né? O tratamento a gente fez com a uma... Estém? É. A gente usou o estém. Só que a gente usou de cor. A cor a gente vai botar aqui também. É. Não vai botar também não. A gente vai botar aí no vídeo aí o cor. Mas, cara, tá funcionando super bem o carro. E pra gente foi... A gente realizou o sonho aí. E a gente queria realmente gravar esse vídeo pra vocês pra mostrar que dá pra fazer. Não importa o carro que você tenha. A gente não é profissional. É, é claro que quanto menor o seu carro, mais espaço, mais apertadinho vai ficar. Mas dá pra fazer. Não dá pra fazer. E tá aí. A gente optou por montar o carro agora e mais pra frente, de repente, comprar uma barca de teto, mas aí é bem mais pra frente e tá atendendo a gente super bem nesse período aí. Só que a gente não tem mais ficado em barraca, né? Só no carro, né? A gente fica até na barraca quando a gente vai ficar mais dias, mas aí quando a gente vai ficar um dia só é no carro mesmo, fica rapidinho, a gente sai no outro dia e beleza. Ah, se você curtiu esse vídeo, se inscreve no nosso canal aí, dá o like. Obrigado por muita gente tá aí, segue a gente aí, vê, assiste todos os vídeos. Muito obrigado. E vamos nessa. Vamos viajar, né? E tocar pra frente aí e conhecer muitos lugares aí. Valeu? Isso. Isso. Um abraço. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri